Canal A Busca Meditações Diárias Refinados Pela Graça de Deus Não oprimas ao vosso próximo, cada um porém tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 25, 17 Vocês estão em perigo de cometer graves erros em suas transações comerciais. Deus os adverte a estarem alerta para não sobrecarregarem uns aos outros. Sejam cuidadosos para não cultivarem a habilidade do trapaceiro. Por isso, não suportará o teste do dia de Deus. Perspicácia e cálculos precisos são necessários, pois vocês lidam com todas as classes de pessoas. Que esses aspectos, porém, não se tornem um poder dominante. Sob o devido controle, são elementos essenciais ao caráter. Se vocês conservarem diante de si o temor de Deus e seu amor no coração, estarão seguros. É muito melhor renunciar a certas vantagens que poderiam ser obtidas do que cultivar um espírito de avareza e assim torná-lo uma lei da natureza. A astúcia mesquinha é indigna de um cristão. Fomos separados do mundo pela grande talhadeira da verdade. Nossos maus traços de caráter nem sempre são visíveis a nós mesmos, embora sejam muito evidentes aos outros. Mas o tempo e as circunstâncias certamente nos provarão e trarão à luz o ouro do caráter ou descobrirão o metal inferior. Todo pensamento baixo e toda a ação errada revelam algum defeito no caráter. Esses traços rudes devem ser levados sob o cinzel e o martelo na grande oficina de Deus. E a graça de Deus deve suavizar e polir antes que possamos ser preparados para um lugar no glorioso templo. Deus pode tornar esses irmãos, líderes de nossas instituições, mais preciosos do que o ouro puro e mais raros do que o ouro fino de Ofir. Isaías 13, 12 Se eles se submeterem à sua mão transformadora. Eles devem estar determinados a empreender o mais nobre uso de todas as faculdades e oportunidades. A palavra de Deus deve ser o seu estudo e guia ao decidirem o que é mais elevado e melhor em todas as situações. Os mais fracos seguidores de Cristo entraram em aliança com o poder infinito. Em muitos casos, Deus pode fazer pouco com os homens de erudição, porque não sentem necessidade de apoiar-se naquele que é a fonte de toda a sabedoria. Por isso, após uma prova, Ele os põe de lado por homens de talento inferior, que aprenderam a confiar nele, cuja alma é fortalecida pela bondade, verdade e inabalável fidelidade, as quais não se rebaixarão a nada que deixe qualquer mácula na consciência. Legenda por Sônia Ruberti